E aí pessoal, bem-você-tranfando e hoje eu vou ensinar a vocês como criar um anime de você mesmo, ou de qualquer pessoa, e eu tô criando aqui a fotinho lá do nosso canal junto com esse vídeo, beleza? Ah, eu tô meio cansada galera, vou fazer de viagem agora há pouco, são dez e pouco da noite, mas vamos lá, né? Primeiro pra você vai, é porque eu tô sempre postando vídeo pra esse tempo. Você tem que fazer esse aplicativo aqui, ó. Ele, é o Anime Face Maker Go, vamos ver assim, ó. Ele tá aqui, escrito na minha loja aqui, ó. É, aqui, Anime Face Maker Go. Esse é o nome, tá? Vai digitar isso na Play Store e pronto. Você vai abrir eles aí, obviamente, né? Não, não, não. Eu já tentei criar um, mas não ficou muito legal. Então eu vou criar com vocês. É, daí você vai começar a criar o seu, tá? Tem a opção de menina e menina. Pra quem não sabe o que muda, é a parte dos peitos ali embaixo. Menina e menina. Então, eu vou criar um fotinho, mais ou menos, do canal aqui, né? E vamos lá. Essa pelinha mesmo, cabelo. Isso tá legal, para lá, gente. E na? Esse aqui é o cabelo. Então, galera, ficou legalzinho. Vamos mudar o zóio. Tem que usar o zóio tão bom. Colocar a corzinha. Ok? Aqui. Hum. Tá bom. Beleza. Então, o nariz eu vou mudar assim, deixar assim. Vamos lá. Vamos lá, galera. Nossa. E tá bom. Agora é boca. Deixar a gente com um sorriso para a fotinho do canal. Beleza. Beleza. Vamos tá sangrando. Tô brincando. Vamos dar conta. Tem muitas coisas aqui legais, tá, galera? Machucadinho. Pele branca. E tudo mais. Mas aqui eu não vou deixar nada. Deixa eu não. Mãos, eu vou deixar uma mãozinha assim, ó. Cadê? É nóis. Vai, que ainda. Beleza. Vamos deixar, então... Tô agrando o nariz. Ou vamos deixar... Vou deixar sem nada, né? Deixa eu suando. Brinca. Vou deixar sem nada. Bom, tem muitas roupas legais aqui. Olha essa aqui, que bonita. Mas aqui é o mais uso. Assim, nos vídeos não é essa. Não, vamos usar essa aqui que é mais bonita. Eu vou deixar... É, que assim. Dei um monte aqui. Que assim. Beleza. Ficou legal. Agora vamos colocar nossos óculos. Beleza. Vamos colocar a corzinha dele. Se quem não vai ganhar nada, também é que dá pra mim. Fechar assim a cor do óculos. Ficou massa. Beleza. Brinca. Não vou ter nenhum. Rádio fone. Pois é isso. Não precisa, não precisa. Não precisa, não. Colar. Eu uso colar. Vou colocar esse aqui. Mentinho. E atrás. Eu tenho as armas loucas aqui. Um jetpack. E essa capa louca. Nossa, tem muita coisa louca. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Uma bag. Bochilinha. É, vou colocar essa mochilinha aqui. Bochilinha... Preta mesmo. Preta. Nossa, tô sem ânimo, galera. Foi mal. Odeio fazer vídeo sem ânimo. Amanhã eu trago o vídeo mais animado, beleza? Odeio fazer vídeo aqui. Porque fazia tempo que não gostava. Não pode deixar de ver vídeo, né? Aqui, tá ficando legal, galera. Aqui, vamos ver a cor. Que cor a gente coloca atrás? Colocar o vermelho aqui. E por aqui eu vou colocar o amarelo. E aí a gente vai ficar legal. Tem muita coisa que vai pegar esse. Acho que eu vou deixar de cenharia. Beleza. Nem quando o vídeo vai ser o pronto aqui. Tem que ver aqui no potinho. E aí a gente vai ver o que vai ver o que vai ver o que vai ver. Eu vou dizer o que eu não falo, e eu vou falar, eu não sei o que eu estou falando.